Música 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 Tudo isso é por defeito Nós vamos fazer a revolução Geral e o mundo Não tem jeito E se acabou me vencendo Talvez não a solução Será que estamos a fim de bom? Mesmo jogada aos meus pés Não me convencerão Se não está feliz agora Como faz seu sonhão? Não me venha com falsas emoções Não me diga Que você é o meu primeiro Deus só deu cidades Para a sua vida Você viveu A ver a sua cobradinha Como é a sua reação Ao ver a realidade Das pessoas Não há exigência Não há exigência Qual é o seu limite? Eu sei que mesmo se escondou Mas por que você mentiu? Mesmo jogada aos meus pés Não me convencerão Se não está feliz agora Como faz seu sonhão? Não me venha com falsas emoções Não me venha com falsas Não me venha com falsas emoções 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 Não me venha com falsas emoções